O dia de hoje foi um pouco corrido, por causa que acordei cedo com a minha mãe, porque nós tínhamos que fazer cinco bolos no pote, cinco recheios. Então fizemos mais de 60 bolos para ser vendidos amanhã na empresa W3, e foram recheios assim que... fazer recheio é trabalhoso. Ainda mais fazer massa para os bolos, montar os bolos no pote, e ainda faltam alguns ingredientes para as encomendas de amanhã, e vão ter que fazer mais bolos amanhã também, fora das encomendas de hoje. E tinha que comprar leite condensado, creme de leite, leite, chantilly, porque tem um bolo para entregar segunda-feira de aniversário, um bolo de aniversário, e muitas outras coisas. Então foi bem corrido, porque além de acordar cedo para fazer os bolos, tivemos que correr até o mercado para comprar os ingredientes. Eu fui numa loja comprar um jogo de cama que eu queria para mim, então daí fomos no centro da cidade, eu acho que era uma... eu creio que era lá por... as 13 horas da tarde, então chegamos, era quase 16 horas da tarde aqui em casa. Ainda faltava para terminar de fazer os bolos no pote. Mas graças a Deus foi tudo bem hoje, apesar de ser corrido. E voltamos para casa, terminando de fazer os bolos no pote, tomamos café, e daí lá veio um monte de louça, que fica um monte de louça. Eu amo fazer bolos no pote com a minha mãe, não estou reclamando, mas que dá trabalho, dá, por causa que fica muita louça, daí tem que fazer todas as coisas que tem que fazer, que tipo, eu não sei o que explicar, mas é muito detalhe e é muito trabalhoso. Então, o meu dia foi um dia abençoado, daí gravei um vídeo para o meu canal do YouTube, gravei dois vídeos, na verdade, e postei um vídeo no meu canal do YouTube, postei uns vídeos no TikTok também. E é isso, é assim que foi o meu dia. Daí fui no poço abastecer o meu canal, porque daí voltou normal os poços de combustível, então eu já coloquei uma boa quantia de gasolina, se acontecer de parar, ter paralisação de novo, o meu local já tem bastante combustível. Daí voltei para casa, tomei um banho, e comi bolo na caneca que minha mãe fez para mim. E o meu dia voou, voou rápido. Então é isso. E aí E aí E aí Obrigado.